o sistema tático 3412 é um sistema tático bem diferente do 352 que nós já conhecemos foi utilizado é ainda utilizado por muitos treinadores e também pelo 343 eu vou mostrar para vocês aqui agora qual que é a diferença né as características individuais os jogadores que eles precisam ter nesse sistema para poder fazer essas funções é que são necessárias dentro desse sistema tático e também as vantagens e desvantagens desse sistema tático então vamos lá até a tela do meu computador para eu poder apresentar mais um sistema tático dentro do nosso canal do youtube o sistema tático 3412 agora aqui na tela do nosso computador nós vamos começar a falar a respeito das vantagens e das vantagens né do desse sistema tático juntamente com as características individuais do jogador bom é a gente tem que salientar que esse sistema 3412 né a grande diferença dele né dos outros dois sistemas sistemas que utilizam a linha defensiva com três defensores é que o 352 e o 343 são maneiras diferentes de atacar e e mas é são iguais em defender no sistema 3412 a grande diferença dele por 352 e por 343 é que existe um meia um meia um meia mais ofensivo meia centralizado que minuncia os dois atacantes da frente no sistema 343 nós vimos que tem uma um jogador ou atacante de referência com dois jogadores abertos de velocidade e no 352 existe uma variação uma variação dos meio campistas podendo jogar no tripé no meio campo com um volante dois meias ou com dois volantes e um meia ou com três volantes enfim é nesse sistema 3412 você coloca por exemplo mais ênfase no ataque porque vai ter uma situação maior de uma situação maior de uma situação maior de minuciar o ataque né através desse jogador centralizado esse meio armador centralizado que também chega também na área nessas condições também no momento ofensivo bom aqui os três zagueiros eles são as características individuais de cada um deles é bem parecido com as do sistema 343 e 352 aonde eu fiz outros dois vídeos que você pode também assistir eu vou deixar também é alguns cards mostrando esses sistemas né que vocês podem acessar outros vídeos né que eu também publiquei aqui no canal do youtube bom é é os dois laterais ou os dois alas né tem essa função né de de ter a capacidade de atacar e defender né também chegando mais também podendo até criar uma situação de amplitude né e também com movimentações em diagonal né isso também pode ser feito também quando um lateral vamos supor oposto faz uma chegada na área né com a entrada dos atacantes e dos meias e tendo um apoio de um dos volantes né centralizando o outro o outro lateral ele vem e faz um uma a cobertura faz um uma movimentação defensiva um equilíbrio defensivo é para que possa jogar com segurança nos momentos ofensivos né já disse né que os dois volantes também eles são organizadores né eles são organizadores é principalmente né na situação em que a o lateral né ou atacante né ele recebe uma bola uma bola mais um pouco mais na uma extremidade do campo né esse esse volante ele pode chegar como elemento surpresa ou até mesmo né o outro volante chegando como elemento surpresa no lado inverso no corredor inverso para que ele possa chegar com ataque com força de ataque no momento ofensivo é lembrando também que os dois volantes né ele tem a incumbência né de fazer com que essa bola circule com mais velocidade para que possa acontecer as trocas as trocas de corredores né para poder fazer uma inversão e também fazendo aqueles passos de ruptura também né para os atacantes para os meias é fazendo um passe atrás da linha da linha defensiva enfim são N situações em que ele pode é minuciar os dois volantes podem minuciar no momento ofensivo no momento defensivo né quando se perde a bola esses dois volantes né tem a tem a a função de fazer uma uma cobertura defensiva defensiva principalmente no lado que o lateral no lado que o lateral né está chegando com força no ataque né então ele faz essas coberturas dos laterais para que o lateral por exemplo possa entrar por dentro né enfim é são situações que pode acontecer durante o jogo e que é uma função cumprir é uma função que esses dois vão antes precisam cumprir e principalmente né principalmente proteger a frente da linha defensiva de três arredos né é sendo que por exemplo quando se existe uma cobertura de um desses zagueiros né o outro se aproxima pode pode também ocorrer que um dos volantes ele possa chegar também nas linhas defensivas ou o mesmo a o o o o ala oposto ele pode fechar para poder fazer um equilíbrio defensivo bem é justo fechando os corredores não criando espaço para que a equipe adversária possa atacar bom falar um pouquinho agora das vantagens as vantagens desse sistema três quatro um dois né a grande vantagem né é que é eles têm uma uma segurança defensiva como eu já comentei agora né pelo fato dos dois volantes né estarem sempre protegendo juntamente com os dois alas né juntamente com os dois lados protegendo sempre os zagueiros na linha defensiva né de três zagueiros essa é uma vantagem pela segurança defensiva tem também a presença né de um armador né que ele se torna uma possibilidade maior né de criatividade e imprevisibilidade ele pode criar situações e improvisar situações principalmente quando se tem um drible em cima de um jogador adversário em que vai existir a cobertura porque algum jogador vai ter que chegar nele né para que ele possa é pressionar o portador da bola que na verdade é ele esse meio né e aí cria-se espaço para os atacantes cria-se espaços para os alas que estão lá mais também mais a frente cria-se espaço por exemplo é para os os volantes um dos volantes que está chegando por exemplo do lado do lado né entre as linhas para quebrar linha enfim esse essa movimentação desse armador pela sua criatividade pela sua ofensividade e pelo fato dele ser um jogador que é diferente que possa fazer diferença né é individual dentro da nossa equipe esse jogador é uma peça muito importante dentro desse sistema 3412 em que ele pode também chegar também pisando na área finalizando enfim é um jogador muito importante dentro desse sistema a capacidade também desse sistema a capacidade de pressionar quando se perde a bola e principalmente pressionar bem os volantes adversários né porque você vai ter é você vai ter condições por exemplo de compactar suas linhas e e um 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 meia pegar por exemplo um dos volantes na saída de bola né porque principalmente na saída volpiana naquele nós chamamos né que são aquelas saídas né dos adversários com os dois zagueiros e mais um volante você tem condições de pressionar porque o meia o meia ofensivo ele está aqui ó ele está em cima desse primeiro volante da equipe adversário que geralmente se posiciona mais um pouco a frente da área é ultimamente tem alguns volantes que estão chegando estão se aproximando do goleiro lá não tem problema o que mais importa para esse meio é que entender que é quando se fecha por exemplo as linhas né nos corredores laterais ele também tem que subir tem que ajudar juntamente com os volantes e juntamente com com os alas né criando assim uma pressão na saída de bola e essa é uma das vantagens também do desse sistema 3 4 1 2 e principalmente na saída pressionada em cima dos volantes desvantagens desse sistema qual que são as desvantagens desse sistema é difícil de suportar uma pressão alta porque porque com três zagueiros né com três zagueiros geralmente né acontece o oposto que eu comentei aqui né geralmente quando as equipes colocam três jogadores para poder sair pressionando a saída de bola geralmente é um meia dois atacantes ou até mesmo os três atacantes então dificulta a saída de bola essa é uma desvantagem né é outra desvantagem às vezes as opções demais pela zona central do campo né ela permite é ela permite assim é com que a com que a equipe adversária tem que criar uma movimentação né e aí o que acontece com com essa situação de opção demais na zona central do campo né ela não permite uma movimentação adequada né de todos porque todos vão jogar um jogo posicionado um jogo mais dinâmico de bola né de velocidade criar situação de velocidade de passe de bola né aqui você vai ter também uma dificuldade de chegar na linha de fundo porque os alas estão muito ficar às vezes ficam muito longe né da linha de fundo né essa é uma desvantagem né uma outra desvantagem né que os meias abertos né realizam grandes opções e podem ter problema de reconstruir né um dois contra dois defensivo pela lateral do campo né então por exemplo é quando esses esses meias eles estão um pouco mais altos eles estão mais mais próximos lá da né da 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 defesa adversária né quando essa equipe adversária recupera essa bola esses dois esses dois volantes e os dois alas eles têm uma dificuldade de recompor né de recompor o meio campo né e reconstruir dois contra dois nas zonas laterais né porque por exemplo vai ter que fazer uma cobertura né os alas estão adiantados vai ter que fazer uma cobertura rápida pelos zagueiros né e aí cria-se uma inferioridade numérica né pelas laterais do campo bom essas são as vantagens e desvantagens nesse sistema 3412 né espero que você tenha gostado aí e é esse é mais um sistema tático do da linha defensiva com três zagueiros quando você trabalha no futebol como treinador você precisa ter uma variação e o entendimento muito muito minucioso de todos os sistemas táticos né eu já coloquei aqui vários vídeos já publiquei vários vídeos aqui no canal do youtube a respeito de sistemas táticos e também de treinamentos né voltados para momentos defensivos e também ofensivos então se você gostou né desse vídeo né e quer também assistir outros vídeos aqui no canal do youtube inscreva-se né faça sua inscrição para você também receber as notificações aqui de todos os vídeos que nós colocamos nesse nosso canal canal para você que é treinador de futebol e aí e aí e aí